Mestre, ó Cristo amado Minha delícia, Tu és amor Para a minha vida És alegria, ó que prazer Perto, sim, mas perto de Cristo Perto, sim, mas perto do céu Perto, sim, mas perto de Cristo Tenho muito desejo de estar Pátria na luz divina Feliz morada Pra onde vou Sobre as áureas ruas Vou passear Ó que prazer Perto, sim, mas perto de Cristo Perto, sim, mas perto do céu Perto, sim, mas perto de Cristo Tenho muito desejo de estar Mestre Queiras guiar-me Pois minhas forças Mestre, sim, mas perto de Cristo Perto, sim, mas perto de Cristo Perto, sim, mas perto do céu Perto, sim, mas perto de Cristo Tenho, tenho Tenho muito desejo de estar Tenho muito desejo de estar Amém Amém